Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vou falar hoje pra vocês... Olá pessoal, tudo bom com vocês? Já viram o vídeo da piscina? O último vídeo? Vocês gostaram? Já levaram o cachorro de vocês pra piscina? É muito legal, não deixem de levar, tá? Vou falar pra vocês hoje de um assunto muito legal, sobre o que é importante pra um cachorro ficar verdadeiramente feliz. Como fazer um cão ter o dia mais feliz da vida dele? Solta a vinheta, editor! Então nesse vídeo eu vou falar de um assunto que eu adoro, sobre psicologia canina, aplicada nessa questão do clube, do passeio, né? Garanto a vocês que o dia que vocês levarem um cãozinho de vocês pra passear num clube como esse, cercado, que ele vai poder ficar sem coleira e em contato com vários cães vai ser o dia mais feliz da vida dele. E por que isso, gente? Não sei! Raciocinem comigo, na natureza eles vivem em matilha eles vivem num ambiente parecido com esse um ambiente que eles não ficam contidos com nada com coleira, com nada interagindo com vários cães de vários tamanhos várias idades diferentes tem cães que na primeira vez já parecem que estão em casa parecem que vêm aqui já há muito tempo e ficam hiper felizes, hiper soltos tem contato com vários cães, permitem que os cães cheirem ele ele cheira outros cães entra na piscina, mas existem alguns cães que demoram um pouco mais, tem cães que precisam vir 3, 4 vezes até se acostumarem e começarem a se soltar o mais importante é que vocês insistam não deixem de ver vídeo do César Milan vídeo do Alexandre Rossi, que é o Dr. Pet eles vão poder ajudá-los bastante com várias dicas que eu não posso falar aqui porque os vídeos são curtos eles vão orientar vocês com várias outras questões que são muito importantes também pra estar introduzindo o cão num ambiente como esse o mais importante é vocês exporem o cão de vocês a esses ambientes, gente se não puder vir num clube vai na Lagoa, no Rio de Janeiro tem um local na Lagoa que é magnífico tem vários cães de várias raças aí já não é um ambiente tão controlado a grande questão de trazer o cão num clube como esse pra proporcionar o dia mais feliz da vida deles é que também provavelmente vai ser o dia mais feliz da vida de vocês porque vocês não vão se preocupar com questão de segurança com brigas e tal no clube a gente tem a vantagem de ter esse ambiente controlado tem uma estrutura que vai proporcionar uma segurança muito maior uma tranquilidade muito maior pra gente poder curtir o nosso dia com o nosso cãozinho e isso proporciona a eles essa conexão direta com a raiz deles a raiz verdadeira deles, né? que é o que eu comentei com vocês é o pé no chão é ter contato com vários outros cães e interagindo nesse ambiente totalmente controlado no qual você não vai precisar se preocupar se ele vai brigar com outro cão, se não vai lembrar que tem os rapazes aqui que ajudam nessa contenção de alguma briga então é só alegria, gente é magnífico só vocês trazendo, só vocês vindo pra observar tanto no dia quanto nos dias subsequentes a mudança no comportamento e quanto isso realmente promove felicidade pros cães você já levou o seu cão pra um passeio como esse num clube? ou num ambiente que ele pode ficar solto? se você já levou e percebeu que ele ficou muito feliz deixa o comentário de vocês aqui embaixo tá bom? espero que vocês tenham gostado a gente gravou esse conteúdo externo pra vocês aqui no clube do Totó é especialmente feito pra vocês é um conteúdo totalmente grátis pra ajudar a melhorar a vida dos cães e a vida das famílias que tem cães não deixem de se inscrever no canal clique em gostei nos vídeos ative o sininho pra vocês receberem todos os vídeos que a gente produz eu aguardo vocês na terça-feira que vem às 8 horas não esqueçam das lives que eu faço toda quarta-feira às 8 horas da noite a participação de vocês é muito importante obrigado por tudo fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau tchau tchau